Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Vamos falar dessa questão do fluxo de atendimento aqui na UPA e também nas UBSs e no hospital regional. Quando que as pessoas devem procurar esses atendimentos porque ainda tem erro, mesmo com tanta informação? Isso, como são muitas portas, o pessoal acaba confundindo. Então, UPA, casos mais graves, principalmente casos mais graves agora com alguns casos de Covid, sintomas graves e sintomas agudos na UPA. Então, está febre recente ou dor recente, UPA. Os crônicos, uma dor que tem mais de 3, 4 dias, dor de cabeça constante, uma dor mais leve e casos de Covid ou suspeita de Covid, suspeita gripal mais leve, tudo no PSF também. PSF de segunda a sexta, a maioria deles até 7 horas da noite. Então, tem teste disponível nos PSFs também. Regional, só trauma e só porta referenciada, exceto a gestante de alto risco, que já tem até o cartãozinho de alto risco e já é orientado para lá. E Santa Casa, os traumas, né? Caí, cortei, virei o pé, quebrei alguma coisa, vai direto para a Santa Casa. Casos clínicos na UPA, os agudos e casos ortopédicos na Santa Casa. E agora, o tratamento diferenciado da Oncologia, quem faz tratamento aqui em Patos, na Santa Casa e na Azeia, agora com habilitação, a parte de atendimento de pronto-socorro desses pacientes também é na Santa Casa. Eles vão receber aí o cartãozinho para identificar esses pacientes, que aí não tem que procurar a UPA mais, é direto lá. Ana, estou com a tosse, uma febre leve, devo procurar o posto de saúde de referência do bairro, né? E não via a UPA direto. Isso, justamente. Porque no posto de saúde tem ali o médico para te dar o receituário, vai ter o teste para saber se é Covid ou não, e acaba evitando aí a aglomeração na fila da UPA, que os casos agudos e mais graves acabam demorando aí por causa desse acumo. Então, se a gente conseguir distribuir realmente os pacientes nas portas corretas, né, então cada um na sua entrada correta, a gente consegue aí que o atendimento flua rápido para todo mundo. Tony, como é que está a questão dos médicos nos PSFs, né? Todos os PSFs têm médico, o município não está com falta desses profissionais, né? Graças a Deus, nós estamos com todos os PSFs com médico e desde o meio do ano passado nós adotamos uma medida diferencial, que nunca tinha sido adotada ainda no município, que é colocar médico para repor férias dos médicos. Ou seja, se eu tinha um médico que entrava de férias, que é o comum de todo mundo aí, os 30 dias, 15 dias, essa unidade ficava sem um médico nesse período. Hoje a gente consegue repor com médicos aí 3, 4 vezes na semana, esse médico que está de férias para a equipe não ficar desassistida. Então nós temos aí, além disso, constante, independente de férias ou não, em todas as unidades. Aqui na UPA também não tem esse problema. Isso, na UPA nós estamos agora com a parceria com o Cisalp, né? Desde o mês de dezembro já ativa. Nós aumentamos a quantidade de plantonistas por dia, então hoje nós estamos com 8 médicos no plantão dia e 6 médicos no plantão noite. Muita gente questiona, ah, não tem pediatra. Quando não tem pediatra, os próprios clínicos atendem também, referenciam essas crianças, então para fluir mais o atendimento. A gente tem alguns dias que são mais específicos de movimento, que é a segunda, a terça-feira, que acaba o atendimento demorando um pouquinho mais, mas está aí dentro do protocolo de Manchester, que é dentro das duas horas, duas a quatro horas de atendimento. Agora nós conseguimos encurtar muito esse tempo. Então nos outros dias, média de 20 minutos, o paciente já está sendo atendido na UPA. E aí